E oi, bebê lindo, hoje eu sou mais aqui, antes do babaní que falar, vai faltando um minuto para meia noite. Calma, ainda não é, Jesus. Faltam dois segundos. Faltam 30 segundos para meia noite. Faltam 20 segundos, vamos pra sala, vamos pra sala, vamos lá. Vamos ver os fogos lá, pessoal. Feliz ano novo. Vamos lá, galera. Feliz ano novo. Agora vai ver os fogos. Feliz ano novo, vamos ver os fogos. Ainda não. Vamos lá. Gente, ainda não é, Jesus. Gente, ainda não é, Jesus. Não, agora é. Ai, 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 ai. Ai, tu gravando. Ai, tu gravando, Jesus. Ai, tu gravando, Jesus. Não, não, não. Caralho, vamos ver aqui. Ah, você. Caralho, não. Vamos lá. Vamos lá.